Olha aqui, preste atenção, essa é a nossa canção Vou cantá-la seja onde for, para nunca esquecer o nosso amor Nosso amor, veja bem, foi você a razão e o porquê De nascer esta canção assim, pois você é o amor que existe em mim Você partiu e me deixou, nunca mais você voltou Pra me tirar da solidão e até você voltar Meu bem, eu vou cantar essa nossa canção Olha aqui, preste atenção, essa é a nossa canção Vou cantá-la seja onde for, para nunca esquecer o nosso amor Nosso amor, veja bem, foi você a razão e o porquê De nascer esta canção assim, pois você é o amor que existe em mim Você partiu e me deixou, nunca mais você voltou Pra me tirar da solidão e até você voltar Meu bem, eu vou cantar essa nossa canção